De sij! Sij! Então, eu vou ficar, eu vou jogar com o mesmo herói, velho, hoje pra... Sabe? Pra ao menos um eu entender como que... Sabe? Como que... Sabe? Como que... Sabe? E aí, meu amor! Ó, já diminui uns 300% do meu microfone aí, que eu sou meio desnecessário, meu. Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom demais, meu Deus do céu! Maralho! Calma aí, quem é? C... Dá uma cura aqui, dá uma cura aqui, Renato. Tô tentando, pera aí. Puxou costas, já. Curo, espero que você não fique chateado, a minha intenção não era roubar tua kill. Acho que o cara tá ali na esquerda, velho. Acho que ele tá ali na esquerdinha. Cara, eu morri por alguma coisa que eu não sei o quê, velho. Cara, eu tô muito ruim de pistão nesse jogo. Eu vou aprender agora! Eu sou novo ainda pra aprender. E? Olha, eu tô como perdi muito pouco... Nossa, Renato. Não, eu sou a esquerda. Atrás de você. Ah, tem muita pouca bala, velho! Shit! The snack! Tá, então essa aqui dá pra comprar o quê? Tá, ainda consigo comprar eagle e colete... coletinho. Coletinho... O que? É! Ah! A-ah! 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 Cempadada! Sem cargas! A-ah! e pode estar aí mesmo boa bicha 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 dá tê nele tê tê carra é isso é isso farmo ódio eu acho que tem mais um aqui cara cara eu sou meio surdo sei lá eu juro que eu não tô entendendo é o maluco é que a não beleza beleza o cara ruxou nem mim que a bomba tá com eles a bomba tá foco esse é um carinho na tua cara tem aí velho na bomba ainda tirando na esquerda já pppp o cara o cara até entrou tirando nem mim desgraçado nem eu não saco e pede desculpa vem perto do tio re que tio recura eu morri eu morri igual merdinha gás vai ser do cara mano eu tô jogando a conta de uma brodaiz não vou por aqui para mim também ou relaxa o potite aETH cura de novo tava k6 é quesas arená do p deus hä foi Vai, 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 vai. Entrei, entrei logo. Tinha um maguinho caralho, né? É, demorou um pouco pra... né, falei, né? Eu acho que eu ouvi ele. Ah, Kuro, mas se a gente for viver uma vida baseada em achismo, não dá, né? Achou errado, otário? Pega o TP, TP, TP no janelão. TP no janelão. Boa. Gasta um inimigo. Magistral. Nice. Very, very brabo, man. Very brabo. Mostrava esses merdinhas a quem é que manda. Ô, ô, ô. João, eu tô indo com você aqui, tá, meu bem? Perigo, hein? Cuida de mim, cuida de mim. Ó como eu sou bonitinha. Cuida de mim. Oxô. Foi basicamente um arremesso de cocô alado. Um cocô enorme. Um cocô grande. Ah, que nojo! Dentro do plant. Ah, foi uma ilhada também. Taca gelo nele, Renato. Caralho, como que eu ia saber que o cara ia estar dentro da bola? Vou esmocar o meio aqui. Boa. Boa. Uhum, errei tudo mano. Tirei do lado. Vai ter um na, sei lá, na janela ali, eu acho. Meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Mas que burro! Vou me comer. Tá, planta, não planta. Dois. Do lado do caminhão. Tem mais um no meio, indo para a esquerda, meu bem. Se ela joga a Gaia ali, ela tinha a ult também. Não deu, não deu, não deu. Tá, nem vou smocar então. Calma aí, Renatinha tenta ganhar tempo também. Toma aí. Caralho, ou um milho dos cara logo. Um milho, é isso? Vai, vai. Aconteceu um desastre. Não existe fuga. Vamos fazer meio, eu acho que esse fã... Mano, o cara tá mandando raio laser aqui, mano. Eu tô. Vai tá aí, Natu. Aqui, né? Na direita. Isso, Natu à direita aí. Nada. Quase CT. O que é isso? Não. Beleza, guys. Beleza. Vai ter banheiro. Tem meio, tem meio aqui. Porra. Tem banheiro. Tem mais. Tem mais, né? Ah, vim aí. Mais uns dois aí no meio. Ai, cara. Dei um no bem demais, velho. Vai ser na A, velho. Comeu meio de sarro. Não existe fuga. O que é isso, velho? Cara, entraram. Entraram meio. Tô tentando, Drico. Nossa, essa play eu no bem, eu não tenho que jogar WP num jogo que eu não conheço, velho. É verdade. Então, os caras pegaram, fizeram ta-ta-ta-ta. Aaaaaaah! Aaaaaaaiiii. É verdade. Tá bom, tá bom, tá bom, guys. Agora eu vou mandar a true da true. Fica safe. Hmm, entendi. Eu acho que esse é o limite. Hmm, hmm. Unido! Beleza. Nice. Caralho! Não, não vi nada. Ou! Cauê, 50-50 até agora, hein? Ele tá louco. 50-50. Vamo ganhar, vamo ganhar. Vamo, 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 vamo.